Este acidente aconteceu na área central de Pato Branco, por volta das 20 horas e 10 minutos deste sábado, entre as ruas Itapuã e Arariboia. Duas motocicletas acabaram colidindo. Duas equipes de socorro foram acionadas, SAMU e SEAT do Corpo de Bombeiros. Uma das motocicletas envolvidas no acidente já havia sido retirada do local quando a nossa equipe chegou. Danos de média monta nas duas motos. Os condutores sofreram alguns ferimentos e foram encaminhados para a UPA.